Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amado irmão, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para hoje, que é festa de São Mateus Apóstolo Evangelista. Mas antes de começar a ler o Evangelho, já contei na primeira leitura e vou contar mais uma vez aqui a novidade. Estou preparando um curso completo, versículo por versículo, sendo estudado do Evangelho de Mateus. E aí, você tem interesse? Ele vai ser lançado daqui a exatamente um mês, dia 21 de outubro. Então eu quero saber aqui como é que está a expectativa de vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da ideia, se você tem interesse, tá bom? Em breve, trago novidades para vocês aqui. Mas vamos lá para o Evangelho. O Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 9, versículo de 9 até o 13, que diz assim Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu Aqueles que têm saúde e não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então veja bem, uma vez que hoje é festa de Mateus, é de fato que aparece o chamado de Mateus. Diz aqui que Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Isso porque Mateus, ele era, de fato, um publicano, ou como alguns vão chamar, cobrador de impostos, ou coletor de impostos, né? Porque, na verdade, naquela estrutura daquele tempo, o Império Romano exigia impostos de todo mundo que morava naquela região. Os judeus odiavam todos os cobradores de impostos, porque, primeiro, eles tinham contato com o povo romano. Segundo lugar, porque eles também tinham esquema de corrupção. A corrupção era o qual? Eles acabavam, de fato, pegando um pouco mais de dinheiro. Eles diziam que, se a cobrança era 10 reais, eles cobravam 15 e ficavam com 5 reais para eles. Terceiro lugar, porque também estavam pegando o dinheiro do povo, né? Obviamente, porque o Império Romano pedia. Então, eles eram muito odiados pelas pessoas. Mas Jesus olha para eles, olha para Mateus e vai dizer, segue-me. Ou seja, mesmo diante da realidade, ele sabia quem Mateus era, Jesus olha para Mateus e vê muito mais além dessa compreensão de que ele é um cobrador de impostos. E o chama, segue-me. Apenas isso. É interessante que o evangelista Mateus coloca que ele se levanta e segue Jesus. Não explica aqui como é que foi o diálogo, o que foi que Mateus disse. Ele apenas vai de modo imediato. Isso é uma estratégia do evangelista para poder dizer que, para seguir Jesus, a gente não precisa entender muita coisa. Que, para seguir Jesus, a gente não precisa ter muitas compreensões. A gente apenas tem que ir. Só vai, como o povo costuma dizer. Depois, alguns fariseus, então, porque Jesus vai estar na mesa, na casa de Mateus. Olha que problema. Jesus entra na casa de Mateus, senta à mesa, e a compreensão que o povo daquele tempo tinha era que, quando nós estamos à mesa, nós concordamos com o modo de vida daquela pessoa. Os fariseus, que eram pessoas que se sentiam muito superiores em relação a tudo isso, e que, sim, se sentiam santos e justos, eles começam a estranhar. Ora, Jesus concorda, então, com essa visão e chega até os discípulos e questiona. Jesus, escutando, faz uma crítica pesada. Para dizer o quê? Aquele que já se sente muito saudável, aquele que já se sente justo, não precisa de mim. Mas eu vim buscar os que mais necessitam. E Jesus, inclusive, cita uma passagem do Antigo Testamento, que vai dizer o quê? Que quer misericórdia e não sacrifício. Para dizer o quê nesse texto, no Antigo Testamento? Que o que mais importa é a misericórdia, porque muita gente fazia o quê? Ia para o templo fazer sacrifício, hora ou outra, mas não fazia práticas de misericórdia com quem necessitava. A mesma coisa os fariseus estavam fazendo. Por isso que Jesus vai dizer, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Ou seja, não vim chamar vocês que já se sentem salvos, santos e superiores, mas sim aqueles que mais necessitam de mim. E até hoje é a mesma coisa. A medida do amor de Deus é completamente proporcional à necessidade. Quanto mais nós nos reconhecemos pecadores, mais o amor de Deus se manifesta, mais o amor de Deus se revela. Por isso, o nosso coração tem que se encher de gratidão, não é? Porque Deus, de fato, Ele olha para a nossa pequenez, Ele olha para o nosso sofrimento, Ele olha para o nosso pecado. E ao invés de nos julgar, Ele nos ama. Ele tem misericórdia de nós e nos ajuda a mudar de vida para nos convertermos e assim sermos pessoas melhores. Espero que você tenha gostado desse estudo de hoje. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. E até o próximo vídeo aqui do canal.